O lançamento do Festival Gastronômico Edição de Inverno aconteceu na noite desta quinta-feira aqui no auditório da Secretaria do Meio Ambiente em Santa Bárbara do Oeste. Empresários do meio gastronômico apresentaram pequenas amostras do que será levado para o Festival Gastronômico que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de julho na frente do Parque Araçariguama. O Festival Gastronômico vem atraindo cada vez mais o interesse de estabelecimentos gastronômicos não só de Santa Bárbara do Oeste como de outras cidades. Um festival que nasceu lá em 2016 e vem se consolidando a cada edição e atraindo aí um público não só de Santa Bárbara do Oeste como de toda a região. Esse ano nós trazemos na categoria temática uma inspiração, né, os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que tem um vínculo, né, com a imigração italiana, eu sou descendente italiano, então os estabelecimentos tiveram que criar, né, pratos criativos inspirados nessa temática. E aí que fica o desafio e a explosão de sabores que essa edição tem. Então pra nós, enquanto cidade, é muito legal, onde a gente tem a possibilidade, através de parceiros, igual a esses estabelecimentos, que trazem muitas vezes essa experiência pra pessoas que não teriam como ir até lá. Então pra nós isso é importante, o fomento da economia local também é importante e o momento onde nós temos cultura e confraternização das pessoas também é um momento importante. Então pra nós, nós fechamos o festival com todas essas coisas positivas, trazendo uma nova experiência, em especial esse ano, uma experiência italiana pra cidade. É satisfatório pra gente poder participar do primeiro, pra nós é o primeiro festival, né. A gente tá aqui na cidade há 25 anos, né. Então a Mediterrânea atua por trás dos holofotes, que a gente fala, porque a gente é um fornecedor de pescados. Então a gente fornece pescados pra vários restaurantes da região, né. E há um ano a gente abriu a nossa primeira loja voltada pro gastronômico, né. Então ali a gente, além da gente vender os pescados e frutos do mar, né, pra consumidor final, a gente começou a fazer ali as porções, né, de pescados, e a kisoba, que é o prato do dia aqui que a gente tá apresentando, né. A gente faz o almoço, né. Então a gente tem almoço todos os dias, e a gente tem as porções que o pessoal lá adora. O festival gastronômico é uma oportunidade aí pra gente tá mostrando um pouquinho da nossa empresa. Anderson Junck, direto aqui da Secretaria do Meio Ambiente, para a TV Todo Dia.